Pois é, bem-vindos amigos do Internet Espectadores para mais um jogo do Sub-15 segundo jogo da semifinal Fluminense contra Tijuca e essa festa aí é que Tijuca Sub-13 acaba de ser campeão é campeão? vai pra final foram pra final o Sub-13 do Tijuca sobre o Flamengo de 41 a 40 foi um jotão galera vamos começar agora aqui a transmitir o Sub-15 da FEDERJ aqui no canal da Simone Aline a galera já tá aquecendo já já nós voltamos agora sim vamos pro jogo é Fluminense contra Tijuca é Tijuca contra o Fluminense vamos pro jogo é um jogo que pode ser definitivo pro time do Fluminense se o Fluminense ganhar ele paga pra final já o Tijuca precisa ganhar hoje ir pro próximo jogo e ganhar o próximo jogo mas temos certeza que vai ser mais um jogão de basquetebol é o segundo jogo da semifinal Tijuca tá com a faca nos dentes querendo levar o jogo para o terceiro confronto o Fluminense tá querendo liquidar hoje faturar liquidar a fatura hoje vamos ver quem é que vai ter mais possibilidades qualquer time pode ganhar no primeiro turno o Tijuca ganhou do Fluminense no segundo turno o Fluminense ganhou do Tijuca agora na semifinal o Fluminense ganhou o primeiro jogo vamos ver como é que vai ser o segundo jogo vão entrando em quadro os meninos do Tijuca e do Fluminense temos ali Leozinho, Vitinho na verdade o pessoal tá se confraternizando ainda não é o time que vai entrar no Fluminense temos Davi Marquinho Esteves Enzo e acredito que Jamelão vamos tentar subir mais um pouco aqui porque pode ser que não consiga porque tem muito pai na frente vamos ver se a gente consegue aqui melhorar aqui a visão acho que assim tá melhor vamos dar aquela focada aqui pra ver a galera lá dentro da quadra no Jump Ball Esteves e Moreira pelo time do Tijuca Tijuca vem com Leozinho Moreira Vitinho Guima e Otávio vai subir a bola vai subir a bola vai subir a bola vai subir a bola vai subir subiu brigou ficou com Leozinho e pelo Tijuca vai Leozinho já levou a bola tem que brigar passa pro Moreira Moreira já passa pra Guima vai Guima vai tentar infiltrar tentou jogar pra fora Martins já dá um tapa na bola não deixa passar não passarás vamos ajustar aqui um pouco pra poder abrir mais espaço da câmera Leozinho pra Guima Guima meia distância chutou Otávio briga pela bola mas fica com Davi do Fluminense já vem Davi trazendo bola passa pra Enzo mas vem Enzo passa pra Davi novamente Davi pra Esteves Esteves pra Enzo Enzo pra Martins Martins passa pra Davi Davi joga pra Enzo Enzo vai tentar lá dentro no floater chutou nem aro deu mas correu atrás da bola e conseguiu pegar mas lá vai Guima na velocidade lá vai Guima vai subir subiu pingou não o cara ficou brigado fica contínuo do Fluminense com Marquinhos bem marcado Marquinhos vai Marquinhos passou pra Davi não pra Jamelão vai Jamelão não flota ele cai é 2 a 0 pro Fluminense vai no Tijuca trazendo bola o Tijuca vai o Tijuca Vitinho com a bola passou pro Otávio Vitinho novamente vai chutar de 2 de 3 chutou não cai fica brigado fica com Guima Guima meia distância chutou atrapalha o Marquinhos a bola volta pro Fluminense vai o Fluminense fazendo bola com Jamelão Jamelão passa pra Enzo Enzo já joga pra Marquinhos Jamelão novamente com a bola vai chutar de 3 pingou não cai fica com Vitinho Vitinho Estêvão tenta pegar a bola Esteves a bola sai a bola é do Tijuca 8 minutos e 20 pra terminar o primeiro quarto é 2 a 0 pro Fluminense Leozinho levando bola vai Leozinho vai Leozinho passa pra Bernardo Bernardo e para Vitinho lá vai Vitinho vai tentar lá dentro no reverso jogou pingou não cai pega o Moreira rebote Moreira jogou no quadradinho e cai bela bola com isso é 2 a 2 faltando 7 57 vai terminar o primeiro quarto mas vem Jamelão passou pra Enzo vai Enzo Marquinhos Davi Jamelão sozinho lá vai Jamelão jogou pra Enzo Enzo de 3 1, 2, 3, 4 em Enzo isso é 5 a 2 só volta o time do Tijuca pro ataque vai Leozinho Leozinho com bola passa pra Moreira Moreira vai chutar de 3 chutou pingou não cai ficou com Davi Davi já passa pra Jamelão vai Jamelão levando bola vai Jamelão vai Jamelão passou pra Esteves Esteves vai tentar subir jogou pingou não quer ficar brigado ficar com Leozinho lá vai Leozinho na velocidade passou por 1 passou por 2 jogou pra cima é falta esse nome do Leozinho pra 2 lances livres lá vai o Leozinho pra 2 lances livres faltando 7 minutos para terminar o primeiro quarto é 5 a 2 para o time do Fluminense e eu vou falar pra vocês se continuarem pagando pro chute de 3 o Tijuca não consegue vencer esse jogo o time do Fluminense tem uma bola de 3 muito boa vai Leozinho vai chutar chutou pingou não cai lance livre ganha jogo lance livre perde jogo perder lance livre é complicado vai chutar chutou chua chua fez a redinha diretácio e lá vem o Fluminense com Jamelão é 5 a 3 passa pra Enzo Marquinho no perímetro ainda Davi Esteves bem marcado pelo Bernardo rotacionou jogou não cai o fadeaway fica com Vitinho vai vir Vitinho trazendo bola vai Vitinho Vitinho vai tentar lá dentro jogou pra Bernardo linda infiltração empata o jogo é 5 a 5 lá vem Jamelão Jamelão Leozinho já atrapalha já pega a bola fica abrigado fica com o time do Tijuca aí vai Leozinho pega a bola é falta professor isso aí é antiesportivo hein professor se jogou em cima do Leozinho em cima do corpo dele mas o professor deu falta comum rima para o Leozinho vai Leozinho rima Leozinho Moreira vai chutar de 3 vai chutar de 3 tem dor tem dor não cai fica com o Jamelão vai ver o Jamelão na velocidade vai tentando passar passou por um passou por dois pediu a falta falta embaixo falta embaixo em cima do Fluminense sai o Moreira para a entrada do JP vai Davi Marquinho já busca o Jamelão Jamelão já vai infiltrar vai tentar ali em cima jogou para cima pingou não cai Enzo tentou jogar em cima do Guima mas acaba batendo no Enzo mesmo e a bola volta para o Tijuca 5 minutos e 50 é 5x5 ninguém quer perder para o Fluminense é só essa vitória e já vai para a final o Tijuca precisa ganhar essa e tem que buscar outra lá dentro na casa do Fluminense lá vai Guima vai chutar de 3 pingou não cai fica abrigado bateu no pé do Davi a bola é do Tijuca vai Léozinho vai Léozinho olha só para Guima Guima para o Léozinho Léozinho para JP JP para o Léozinho vai chutar de 3 chutou pingou não cai Estêves fica pela bola mas a bola é do Tijuca não 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 bateu no Estêves professor o árbitro diz que não e a bola volta para o Fluminense continua 5x5 faltando 5x23 vai terminar o primeiro quarto mas vem Jamelão com a bola vai Jamelão vai Jamelão vai Jamelão passou por um passou por dois passou por Enzo Enzo vai chutar de 3 chutou não cai Bernardo briga pela bola fica com o Léozinho fica com o Bernardo agora sim lá vai Guima com a bola lá vai Guima de costa a costa vai tentar chutar chutou pingou não cai ficou obrigado ficou com o Estêves do Fluminense Estêves passa para Jamelão vai Jamelão jogando bola passa para Marquinhos Marquinhos já joga para Davi já vai Davi tentou jogou pintou passa para Marquinhos Marquinhos pegou lá embaixo a bola passa para Davi vai tentar cortar cortou vai lá sozinho extemp chutou linda bola mas não cai muito obrigado ficou com o Davi Davi perde a bola sozinho parafraseando meu amigo Tony escapuliu como se fosse o Chaves lá vai Léozinho Tijuca levando o Tijuca para o ataque passa para Moreira Moreira para Bernardo Bernardo para Léozinho passou para Moreira muito forte Jamelão fica com a bola lá vem Jamelão na velocidade vai tentando vai tentar lá dentro Euristepe jogou para cima e é mais um É um pouco mais um lance livre de modificação pela falta recebida em cima do Mateus e ele jogou de costa a costa foi diretaço lá da defesa para o ataque dá um Euristepe bonito passou por dois jogou para cima recebeu a falta caiu a bola e tem mais um lance livre de bônus com isso é 7x5 para o time do Fluminense vai chutar chutou chuá chuá fez a redinha diretaço lá vem JP passa para o Léozinho lá vai Léozinho levando bola JP Guima Otávio Moreira Moreira cai não consegue se segurar passa para o Léozinho lá vai Léozinho chamou para jogar jogou lá em cima falta em cima do Léozinho leva dois lance livres bela jogada do Léozinho belo cross que ele deu faltando 3x34 para terminar o primeiro quarto é 8x para o time do Fluminense é 5x para o time do Tijuca vai Léozinho vai chutar chutou pingou pingou rodou malvada malvadona rebolou rebolou e disse para o Léozinho assim não não meu Deus não vou cair nessa e vai Léozinho para o segundo chute chua chua fez a redinha diretaço oito a seis lá vem Jamelão fazendo bola da pé de camisa jogada passa para Marquinhos Marquinhos para Enzo Enzo para Marquinhos Marquinhos joga para Davi Davi para Esteves Esteves para Davi Davi para Marquinhos é falta é falta do Guima em cima do Jamelão três faltas para cada time nesse quarto coletivo vai Marquinhos vai Marquinhos vai tentar lá dentro do Marquinhos parou chutou não pingou não cai muito obrigado Esteves tocando a bola a bola é do Tijuca tem a chance de empatar o Tijuca agora vai Léozinho levando bola vai Léozinho vai Léozinho passa para Moreira Moreira por aí em cima deu uma andada deu uma andada na Moreira são essas andadas que atrapalharam no último jogo foram pelo menos umas cinco andadas no jogo todo vai Marquinhos levando bola Marquinhos vai Marquinhos passou para Davi Davi vai filtrar vai subir jogou pingou não cai ficar com JP vai ver JP na velocidade passa para Léozinho está vendo Léozinho vai Léozinho parou cadê o senhor vai tentar jogar chamou andou Léozinho eu estou falando que as andadas não podem acontecer é a segunda chance do Tijuca empatar o jogo que perde por andada por erro desbricente vai Jamelão vai Jamelão passa para Davi já pega Vitinho parou cadê o senhor esperou o time jogar esperou o time avançar lá vai Vitinho passa para Léozinho Léozinho tentou para Moreira e Esteves tenta rodar a bola fica com Moreira Moreira para Vitinho jogou para Sine e cai empata o jogo é 8x8 mas lá vai Jamelão já na velocidade vai Jamelão passa para Davi lá vai Davi tentou fica com Moreira lá vai Moreira já passa para Léozinho lá vai Léozinho lá vai Léozinho jogou para cima pingou não cai podia ter virado o jogo fica com Daniel Daniel passa para Marquinhos lá vai Marquinhos vai Marquinhos passou para Esteves Esteves para Jamelão chutou de 3 fica com Moreira rebote Maca Maca para Léozinho lá vai Léozinho fica com Maca Maca para Léozinho novamente passou para Moreira Moreira para Vitinho Vitinho para Moreira para Vitinho novamente que vai tentar infiltrar vai jogar jogou para Maca Maca para Moreira faltou no 7 vai chutar de 3 chutou pegou no jogador que Esteves fica com Daniel lá vai Jamelão na velocidade quando ele vai assim tem que ir lá dentro vai por lá dentro passou para Marquinhos Marquinhos para Davi Davi para Marquinhos vai chutar de 3 solteirão 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 1, 2, 3 pontos Marquinhos e é 11 a 8 o Tijuca penalizado por Rio que é um dos seus próprios erros mas vai o Maca jogou para cima primeiro não cai fica com Marquinhos vai ver Marquinhos trazendo bola passou para Davi Davi para Daniel Daniel para Marquinhos vai Marquinhos para Daniel novamente vai tentar lá dentro é topo Moreira disse para o Daniel não passarás e não passou e lá vem o Leozinho na velocidade vai tentar subir passa para o Otávio Otávio para Vitinho para o Vitinho Leozinho vai chutar de 3 vai chutar de 3 é bom nem aro deu nem aro deu e lá vem Jamelão Jamelão com a bola faltando 7 segundos é 11 a 8 para o time do Fluminense jogou para o Esteves Esteves pega a bola jogou pingou Moreira vai chutar Moreira chutou não cai e aqui acaba o primeiro quarto é 11 a 8 para o time do Fluminense já já voltamos vamos voltando para o segundo quarto é 11 para o Fluminense e 8 para o Tijuca a bola do Fluminense Davi passa para Jamelão vai Jamelão passou para Enzo Enzo tentou roubar já pega o Vitinho vai o Vitinho na velocidade jogou para cima e cai com isso é 11 a 10 para o time do Fluminense encosta o Tijuca encostou na hora certa Jamelão passou para Davi vai Davi buscou Enzo Enzo para Marquinhos Marquinhos cortou vai lá dentro jogou para cima pingou não cai ficou obrigado fica com o Maka Maka passa para Leozinho lá vai Leozinho parou cadenciou aguardou o time Leozinho lá vai Leozinho levando a bola vai tentar vai vir para o Leozinho vai subir subiu e é vira o jogo é 12 a 11 para o time do Tijuca nesse momento vai lá vem Jamelão trazendo a bola passa para os teios Esteves para Jamelão vai tentar lá dentro parou bem marcado passa para Enzo Enzo para Davi Davi para Marquinhos vai Marquinhos vai tentar lá dentro parou para Esteves Esteves subiu sozinho jogou pingou cai bela bola é 13 a 12 pelo time do Fluminense agora mas vem Vitinho trazendo a bola Vitinho vai Vitinho Moreira Moreira para Maka vai Maka para Moreira vai Moreira para Maka Maka vai subir passou para Moreira bela bola é brigado Marquinhos briga pela bola fica brigado fica com Davi lá vem Davi pisou fora o Davi volta a bola para o time do Tijuca tá pedindo para enxugar ali porque molhou a quadra para a molecada não escorregar vem o Rodinho faltando 8 minutos e 22 para terminar o jogo é 13 para o Fluminense é 12 para o Tijuca Leozinho com a bola lá vai Leozinho lá vai Leozinho parou vai chutar de 3 chutou mei aro deu bola no ar bola volta para o Tijuca esses ataques perdidos é que não pode acontecer lá vai Jamelão pelo Fluminense lá vai o Jamelão joga para Marquinhos vai infiltrar jogou no jump pingou não cai pega o Bernardo Bernardo segura a bola passa para Leozinho fica com Leozinho fica com Tijuca lá vai Leozinho na velocidade vem transição para passa para Vitinho Vitinho para Moreira Moreira para Vitinho lá vai tentar passar para Moreira não consegue a bola sai mais um desperdício de ataque Tijuca está tendo tudo para poder virar o jogo até ampliar mas está desperdiçando alguns ataques ataques fáceis lá vem Jamelão com a bola pelo Fluminense lá vai Jamelão passou para Rafa Rafa para Marquinhos Marquinhos para Esteves para Jamelão Jamelão não é de 3 chutou 1, 2, 3 foi o Jamelão lá vai Leozinho com isso agora é 16 a 12 castigado Tijuca pelos erros lá vai Vitinho Vitinho para Bernardo Bernardo para Mata Mata lá vai Moreira vai tentar adentro Moreira no post Twister jogou para cima pingou não cai pega Moreira pode rebote pingou não cai novamente agora fica com Jamelão vai Jamelão na velocidade passou pelo Leozinho fácil Jamelão vai tentar adentro jogou para Marquinhos Marquinhos para Jamelão vai chutar de 3 vai chutar de 3 1, 2, 3 foi o Jamelão bola joga o bombeiro que o Jamelão está pegando fogo com isso é 19 a 12 agora para o time do Fluminense o Tijuca estava super bem no jogo mas perdeu 4 ataques novamente seguidos podia estar na frente nesse momento aí deixou o Fluminense jogar gostar do jogo veio para cima Jamelão com 3 bolas ali no ataque 2 de 3 e botou mais um jogador ali na na cara e aí é isso são 8 pontos de diferença essa é a tônica do jogo no momento mas Tijuca tem força Tijuca tem ainda só tem que ter equilíbrio eu acho que é mais equilíbrio mental do que o próprio equilíbrio técnico eles ficam afoitos para poder virar e aí não conseguem é sempre que não chega faltando um ponto dois pontos eles acabam errando muitos ataques com andadas com bolas bobas que eles perdem com chutes de 3 que não não precisaria ser e aí acaba virando o Fluminense mas Tijuca tem força para virar o jogo está muito parelho o jogo está como diria o Otapário Duro faltando 6,50 no segundo quarto para terminar é 19 para o Fluminense é 12 para o Tijuca Rima para o Vitinho vai Vitinho trazendo bola passa para a Moreira a Moreira perde a bola foi o que eu acabei de falar foi o que eu acabei de dizer mas vem Jamelão levando bola Jamelão passou para Rafa Rafa para as feiras feira para Marquinhos para Enzo Enzo para Jamelão Ademia Lillard bola no ar Menharo deu o bola é do Tijuca sai Vitinho para a entrada do Leozinho vai Guima passa para Leozinho vai Leozinho vai Leozinho chamou para jogar vai lá dentro Leozinho vai invadir invadir linda a bola mas não cai meu Deus conseguiu roubar a bola no Leozinho vai Leozinho jogou para cima pingou não cai novamente o Guima não consegue pegar fica com Fluminense lá vai Gima não vai passar vai lá dentro passada foi lá dentro ficou com o Moreira no rebote passou para JP lá vai JP vai tentar lá dentro JP passou por um passou por dois não cai lá vem Jamelão continua 19 a 12 lá vai Jamelão passa para Marquinhos 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 para Esteves Esteves para Rafa para Marquinhos vai chutar de três chutou pingou fica com o Moreira Moreira passa para Leozinho lá vai Leozinho na velocidade vai tentar lá dentro Leozinho o primeiro step jogou para cima pingou 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 não quer ficar com Bernardo lá vai Bernardo vai chutar chutou rodou 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 rebolou 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 ele disse assim vem que nesse eu vou e cai bonito né do Bernardo e pé de tempo o time do Fluminense agora agora sim o jogo conseguiu sair daquele aquela inércia com ataques fulminantes que não estava caindo a bola mas agora cai a bola e consegue dar um respiro com isso diminui para cinco pontos faltando cinco minutos e quinze para terminar o segundo quarto o jogo está muito melhor hoje muito mais parelho e vocês acham que os outros time estão de bobeira se você olhar aqui para o arquimancada está cheio de gente do Flamengo aqui que está esperando o Fluminense ou o Tijuca para a final cheio de gente do Flamengo aqui do sub-quinze só esperando vamos voltando vamos voltando a bola do Fluminense Jamelão passou para o Rafa volta com o Jamelão lá vai o Jamelão vai tentar ir lá dentro passa para o Marquinhos lá vai o Marquinhos vai tentar ir lá dentro atrapalha ali o Guima rouba a bola o JP fica com o JP bem marcado passou para o Bernardo Bernardo para Guima lá vai Guima na velocidade vai tentar ir lá dentro foi muito forte a bola ficou novamente com o time do Fluminense o rebote ainda foi falta se eu não me engano não sei se foi falta não parou porque machucou bateu no olho bateu no olho o dedo no olho do Marquinhos mas a bola volta para o time do Fluminense lá vem Jamelão lá Jamelão passou para Rafa para Davi Davi para Enzo Enzo para Rafa Rafa para Davi Davi vai chutar de 3 chutou não cai pega o Guima o rebote lá vai o Guima na velocidade passou pelo Rafa vai tentar ir lá dentro meu destep jogou para cima é mais um ela disse para ele assim peraí 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 e disse você caiu com isso é 18 é 19 foi chorado foi chorado ela disse não sei não sei se vou mas olhou para o Guima e disse vou sim e caiu isso é 19 a 16 tem um lance de bonificação o Guima pela falta recebida vai chutar chutou chuá chuá fez a redinha viradaço agora é 19 a 17 lá vem Rafa trazendo a bola o Rafa passando a mão a mão para Davi Davi para Jamelão lá vai Jamelão pediram falta não foi falta não vai chutar de 3 chutou 1, 2, 3 pode Jamelão bela bola com isso é 22 é 17 e lá vai o Guima lá vai o Guima passa a bola para a JP andou andou o JP faltando 4 minutos e 2 é 22 para o time do Fluminense é 17 para o time do Tijuca vai Jamelão vai Jamelão vai tentar lá dentro jogou para Rafa Rafa para Jamelão novamente lá vai Jamelão chamou para jogar tentou jogar lá dentro passou para Davi estava livre perde a bola o Davi não consegue pegar a bola a bola volta para o Tijuca Guima com a bola passa para Leozinho vai Leozinho passa para Guima novamente Guima roda para a JP JP para Leozinho Leozinho para Guima Guima vai cortar para lá dentro e andou também mais uma vez duas andadas consecutivas não é possível isso não é possível que o próprio técnico chegue para eles e fale acredito que ele fale com certeza o Porto fala com certeza lá vai Jamelão lá vai o Rafa Rafa para Esteves lá vai Esteves vai cortar para lá dentro rouba a bola o Leozinho lá vai o Leozinho na velocidade lá vai o Leozinho vai subir não cai não cai fica com o Davi do Fluminense vai jogar jogou lá dentro para Rafa pingou não cai pega o Antônio rebote foi obrigado com o Moreira Moreira sai com bola e tudo e a bola é do Fluminense 3 minutos e 7 para terminar o segundo quarto é 22 para o Tijuca é 22 para o Fluminense e 17 para o Tijuca sai o Leozinho para a entrada do Vitinho Jamelão passou para Rafa Rafa passou para Davi Davi no Fluminense é bela bora mais dois pontos é 24 a 17 lá vai o Vitinho levando bola passou para JP JP para Vitinho Vitinho para JP JP parou chutou a meia distância nem aro deu bola no ar e lá vai o Rafa pelo Fluminense fica obrigado pega o Vitinho a bola passa para Guima lá vai o Guima na velocidade vai tentar o Guima vai tentar passar por um por dois por três sem ser da falta e vai para o Dorante Livre sai o Vitinho entrando Kelson na verdade ele gosta de se chamar de Alberto sai na verdade o JP lá vai Guima vai chutar chutou pingou não cai vai para o segundo lance livre Guima vai chutar chutou pingou 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 não cai também pega o Bernardo joga para cima não cai pega o Guima chuta a meia distância pingou não cai pega o Moreira joga no quadradinho bala de segurança o lance cai isso é 28 a 19 e lá vai Jamelão passa para Daniel Daniel para Jamelão vai Jamelão chamou para jogar vai chutar de 3 chutou não cai ficou com Bernardo Bernardo passa para Guima lá vai o Guima na velocidade vai tentar lá dentro linda passada para o Moreira linda assistência para o Moreira e é 24 a 21 agora e lá vem Jamelão vai tentar lá dentro passou por um passou por dois e é falta em cima do Jamelão para do avance livre assistência muito bem feita do Guima para o Moreira e deixou o Moreira sozinho bela bola e o Moreira estava ali bem para poder fazer a sexta isso que é importante lá vai Jamelão vai chutar chutou chua chua apesarredinha diretaço esse é o barulho quando a bola vai direto vai chua chua vai para o segundo lance livre é 25 a 21 faltando minutos 52 para terminar o segundo quarto vai Jamelão baixo chuta chuta pingou pingou e cai isso é 26 a 21 falta 25 pontos a diferença lá vai Vitinho levando bola passa para o Alberto Alberto para o Vitinho Vitinho para Guima Guima de 3 pingou não cai pegou lá vai Moreira fica brigado fica brigado a bola é presa e a bola é do Fluminense saiu Guima para a entrada do Léo é Kelso que sai desculpa o pessoal enrolou ali vai Leozinho para o fundo bola com 12 segundos de posse para o ataque Leozinho passa para Moreira Moreira no jump dela a bola do Moreira dela a bola no gancho e lá vem o time do Fluminense com o Jamelão vai Jamelão passou para Davi lá vai Davi parou jogou para Esteves lá vai Esteves vai jogar vai subir jogou no quadradinho não cai fica brigado fica com o time do Fluminense ainda com Marquinhos Esteves para Davi lá vai Davi vai tentar dentro Davi se enrola ele andou hein juiz ele andou hein lá vai Marquinhos vai Marquinhos vai tentar lá em cima jogou para cima pingou não cai fica com o Moreira fica brigado e a bola é do Tijuca ele andou hein juiz tive que gritar aqui porque eu também sou torcedor do Tijuca por favor né gente e lá vem Leozinho trazendo bola Leozinho lá vai para Alberto Alberto para Moreira lá vai Moreira para Guima lá vai Guima vai chutar de 3 chutou 1, 2, 3 pontos de Guima bela bola não valeu foi falta de ataque foi falta de ataque não valeu é 23 a 23 é 26 a 26 impacta o jogo faltando 36,2 para terminar o jogo acho que é isso a falta deve ter sido depois do arremesso é 26 a 26 minha gente temos um grande jogo pela frente temos o segundo tempo inteiro e lá vem Jamelão lá vai Jamelão vai tentar ir é falta em cima do Jamelão falta do Leozinho cavou bem a falta do Jamelão mas só tem 3 faltas do time do Fluminense não tem problema vai Jamelão vai Jamelão novamente passou para Davi não passou para Rafael passou para Esteves Esteves jogou no Floto e cai bela bola faltando 23 segundos é o time do Tijuca que vai para o ataque agora é 28 a 26 para o time do Fluminense Vitinho lá vai Vitinho jogou falta em cima do Vitinho para adornar-se livre Vitinho tem a chance de empatar o jogo faltando 11.7 para terminar o segundo quarto ou seja o primeiro tempo vou parafrasear um locutor famoso da Rede Globo de televisões haja coração não haja coração é teste para cardíaco e pé de tempo o time do Fluminense ganhou o jogo foi para final está esperando quem? está esperando Botafogo e Volta Redonda sub 13 sub 13 ganhou de um ponto tem cara deu duas para o lado uma lá e outra aqui deu duas para o lado uma lá e uma aqui acabou foi back to back ontem hoje muito bom foi um ponto ali foi um pontinho ali a torcida inflamou sim eu vi os caras evoluíram eles evoluíram rápido na verdade eles começaram a fazer uma defesa em zona ali e ninguém passou né eles não conseguiam infiltrar ficou só jogando no perímetro perdeu acho que uns dois tempos de posse na hora que eu vi que não conseguiam infiltrar e eles não chutam muito de três né mas foi um bom jogo souberam ganhar souberam sofrer eu fiquei cheio de medo no finalzinho porque o juiz estava roubando pra caraca é não vamos dizer roubando né ele errou ele errou ele errou ele errou mas assim eu falo com jogadores de basquete eles tem direito de andar na quadra eles tem direito de errar uma bola o juiz também tem direito de errar mas às vezes erra demais né é por um lado só aí é que fica ruim aí realmente o pessoal grita pro juiz ex-juiz vai tomar sucu né e aí não pode também a gente teve até uma discussão ali da torcida com o pessoal do Flamengo na hora do sub-13 e lá vai vai chutar chutou não cai perde a oportunidade o Vitinho a falta de fonte esportiva né ou não não um chute vai Vitinho faltando um 11.7 vai chutar chutou pingou não cai pega o Bernardo lá vai o Bernardo passa pra Vitinho Vitinho vai tentar lá dentro passou pra Otávio Esteves atrapalha fica com Esteves fica brigado lá vai Esteves sai com a bola passa pra Davi vai chutar chutou e termina 28 a 28 a 26 e esse quarto se eu não me engano o que ganhou foi o Tijuca porque se eu não me engano tinha ficado com 5 pontos de diferença agora ficou com 2 pontos de diferença então ganhou de 3 pontos de diferença esse quarto o Tijuca já já a gente volta pro segundo tempo é 28 pro Fluminense 26 pro Tijuca vamos voltando pro terceiro quarto só pra lembrar é 28 pro Fluminense é 26 pro Tijuca e a bola é do Fluminense no Tijuca vem lá remelão com a bola passa pra Enzo Enzo pra Daniel Marquinho Enzo passa pra Daniel Daniel pra Davi Davi pra Marquinho vai Marquinho vai tentar infiltrar jogou pra Davi Davi vai chutar de 3 Chutou, pingou, não cai, fica com o Vitinho. Vitinho passa pra Guima. Vai Guima trazendo bola. Vai Guima. Passa pra Vitinho. Vai, Vitinho. Parou. Todo mundo em cima dele. Jogou pra Guima. Guima consegue pegar a bola. Vai subindo, flota e cai. E é tudo igual. É 28x28. Faltando 9x18 pra terminar. O terceiro quarto. Vai, Marquinhos. Passa pra Enzo. Vai, Enzo. Mão a mão com o Jamelão. Jamelão já vai invadir. Vai tentar lá dentro. Escondeu a bola. Jogou pra cima. Pingou, não cai. Fica com Guima. Lá vai o Guima na velocidade. Vai tentar lá dentro. Jogou pra cima. Pingou, não cai. Fica com Guima. Marquinhos pega a bola. Rola a carteira do Guima. E lá vai Marquinhos. Trazendo o Fluminense agora. É 28x28. Faltando 8x50. Jamelão. Mão a mão com o Davi. Lá vai, Davi. Mão a mão com o Marquinhos. Vai o Enzo. Cortou no Flutter. Pingou, não. Cai fica com o Daniel. Do Fluminense. Davi. Davi pra Jamelão. Jamelão vai lá dentro. Escondeu a bola. Jogou pra cima. Pingou, não. Cai fica com o Moreira. Moreira. Guima. Vitinho. Vai, Vitinho. Parou, cadenciou. Chamou a jogada. Vai tentar lá dentro. Jogou pra Leozinho. Leozinho pra Moreira. Moreira vai chutar de três. Chutou. Um, dois, três. Ponto de Moreira. Bela bola do Moreira. Bela jogada trabalhada no time do Tijuca. E lá vem Jamelão. Agora o Jamelão vai lá dentro. Não, passou pra Enzo. Vai, Enzo. Marquinhos. Jogando no sistema. Jogando no sistema. Vai, Marquinhos. Chamou pra jogar. Jogou pra Daniel. Daniel vai chutar de três. Chutou. Pingou. Não cai. Guima briga com a bola. Briga pra um Fluminense. Jamelão. Vai, Jamelão. Na velocidade. Vai tentar lá dentro. Falta em cima no Jamelão. Falta embaixo. 14 de posse. Fundo bola. Enzo. Davi. Jamelão vai chutar de três. Vai chutar de três. Pingou. Não cai. Fica com Bernardo. Bernardo passa pra Guima. Guima vai lá dentro. Jogou no quadradinho. Pingou e cai. Deu a bola. Com isso. É 33 a 28. Lá vem o Jamelão. Fazendo bola. Quando é assim, Jamelão... Nossa, atrapalha ali o Léo. Quase que o Enzo não pega a bola. Vai fazer com o Enzo. Lá vai o Enzo no post. Vai jogar. Rotacionou. No fadeaway. Falta em cima do Enzo pra Dornance Livre. Se o Tijuca ganhar esse, ele vai pro terceiro jogo. Já o Fluminense, se ganhar esse, já vai pras finais. É jogo pegado. É jogo de gente grande. Isso aqui não é NBB, não. Isso aqui é Feberge, sub-15. Vai o Enzo. Chutou. Chua, chua. Fez a redinha. Vietaço. É 33 a 29. Vai pro segundo lance livre o Enzo. Vai chutar. Chutou. Pingou, pingou, pingou. Não. Cai. Fica com o JP. JP já passa pra Guima. Lá vai o Guima na velocidade. Parou. Passou pra Leozinho. Lá vai Leozinho. Chamou pra jogar. Chamou pra jogar. Passa pra Guima. Guima pra JP. JP pra Guima. Lá vai Guima. Vai tentar lá dentro. Jogou pra cima. Pingou. Não. Cai. Ficou brigado. Continua. Jamelão já vai pegar a bola. Vem na velocidade. Jamelão. De costa a costa. Lá vai Jamelão. Linda passada pro Davi. Cai. E agora diminui. Para 33 a 31. Lá vem o Tijuca. Ditinho. Ditinho pra Leozinho. Pisou na linha o Leozinho. Volta a bola pro Fluminense. Faltando 6 e 34 pra terminar o terceiro quarto. É 33 a 31. E lá vai Jamelão. Passa a bola pro Marquinho. No perímetro. Marquinho passa pra Enzo. Vai Enzo. Vai tentar novamente. No feio deu o eixo. Chutou. Pingou e cai. Impacto o jogo. É 33 a 33. Faltando 6 e 17. Vai vir Leozinho. Passa pra Vitinho. Vai Vitinho. Tentou passar pra JP. Não consegue. Bernardo fica brigado. Briga. Volta pro Jamelão. Jamelão já pega a bola. Já vai na velocidade. Vai tentar lá dentro. Primeiro step. Jogou pra cima. Falta em cima do Jamelão. Sai Vitinho pra entrada de Alberto. Jamelão vai pra Dorlan Cilímias. Na verdade o placar ali. Acho que esqueceu de... De dar os dois pontos pro Fluminense. Porque tava 33 a 33. Agora sim. Consertaram o placar. Vai Jamelão. Vai chutar. Chutou. Chuá, chuá. Fez a redinha. Diretaço. Mais um ponto de Jamelão. Vai pro segundo lance livre. Jamelão. Vai chutar. Chutou. Pingou, pingou, pingou. E cai. Guima passa pro JP. JP. Guima. Guima, JP. JP, Bernardo. Roba a bola do Enzo. Lá vai o Enzo. Na velocidade. No contra-ataque. Foi lá e cai. Na bandeja é simples. É com isso. É 37 a 33. Dois erros de ataque. Vira. O time do Fluminense. Guima. Passa pra Leozinho. Quase que perde novamente o Leozinho. Passa pra Guima. Marcação é forte do Tijuca. Passa pra Alberto. Vai Alberto. Perde a bola, Alberto. Sai o Beto pra entrar o Leozinho do Otávio. Sai o JP pra entrar no Mata. Jamelão. Vai Jamelão. Marquinho. Jogou lá dentro com o Enzo. Ah, Leozinho não prestou atenção no mistério. Vai passar pro Daniel. Daniel vai lá dentro. Pingou, pingou, pingou. E faz. Bela bola do Jamelão. Bela assistência pro Davi. Bela sexta. E perde tempo o time muito junca. Que já é 39 a 33. Aumenta pra 6 pontos. De diferença agora. Aumenta pra fazer. Bela agora. Tijuca estava vindo bem no início do terceiro quarto, o Fluminense vai dizer que está meio displicente, até que a Tijuca começou a errar os ataques, e aí o Fluminense não perdoou, foi lá e converteu os seus ataques. E aí é 39 a 33, faltando 5 minutos em ordem para terminar o terceiro quarto. Se o Fluminense ganhar, ele já vai direitamente para a final. Se o Tijuca ganhar, ele leva o jogo para lá, para dentro das laranjeiras, para tentar o terceiro jogo. É isso que o Tijuca está tentando agora, levar para o terceiro jogo. E a bola do Tijuca. Guima, faz para o Leozinho. Vem Leozinho. Vai Guima, para o Leozinho. Alberto. Vai Alberto. Faz para o Otávio. Otávio para o Alberto. Vai Alberto. Leozinho. Leozinho e Guima. Guima vai tentar lá dentro. Jogou para cima, pingou, não cai, fica com Guima. Fiza fora novamente. O Guima não ficou satisfeito com isso não. Falou que não, pisou fora. Vai Jamelão. Um Fluminense. Faltando 4,45. Enzo. Marquinho. Davi. Davi e Daniel. Daniel cortou. Vai tentar lá dentro. Joga para Davi. Davi cortou. Passa para Enzo. Enzo para Marquinho. Marquinho deu o Twister. Chutou, pingou, não. Cai. Fica com Jamelão rebote. Marquinho. Marquinho para Jamelão. Jamelão passou por um, passou por dois. Pingou, não. Cai. Toca no Kelson a bola, no Alberto a bola. E cai feio ali o Marquinho, hein. Bateu com o joelho ali, eu acho, com o Marquinho no chão, hein. Na queda. Tomara que não tenha se machucado, Marquinho. A gente sempre torce para que os meninos não se machuquem. Não interessa o time que nós estamos torcendo. Estou com o joelho no chão, eu acho. Acho que vai precisar substituir. Está doendo muito, ele está sentindo muita dor. Pelo jeito não vai dar para voltar, hein. Está com muita dor, ele. Já enxou, dá para ver daqui que já enxou o joelho dele. Tem que botar o gelo urgente. Vai entrar o Rafa no lugar do Marquinho. Jamelão. Passa para Enzo. Enzo para Jamelão. Jamelão vai cortar para ele lá dentro. Outra falta é... Mais um! É um ponto mais um lance livre de bonificação pela falta recebida, o Jamelão. Esse é 41 a 33. Abre uma vantagem boa sobre o Tijuca nesse momento, faltando 4 minutos e 10 para terminar o terceiro quarto. Vai Jamelão. Vai chutar, chutou. Pingou, não. Caio e fica com o Otávio. Otávio passa para Kelson. Vai Kelson. Levando bola. Vai Kelson. Parou. Bernardo. Bernardo para Otávio. Vai Otávio. No fade away. Pingou, não. Caio e fica com o Daniel fora do Fluminense. Já passa para Jamelão. Vai Jamelão levando bola. Passa para Daniel. Daniel vai infiltrar. Jogou para fora para Rafa. Rafa vai ficar de 3. Pingou, não cai. Fica com o Otávio. Otávio para Guima. Lá vai Guima. JP. Lá JP. Para Guima novamente. Vai Guima. Vai Guima. No floater. Pingou e cai. Bela bola. Belo floater. Com isso, é 41 a 35. Maladão Jamelão. Pelo Fluminense. Daniel. Enzo. Enzo cortou. Andou. Andou. Sai Bernardo do Tijuca para a entrada do Moreira. Pediu para secar a quadra. A bola é do Tijuca. Alberto para Guima. Vai Guima. Guima. Às vezes vocês vão chamar ele de Kelsen, às vezes de Alberto, mas ele prefere Alberto. Vai Guima. Tentou passar. Pega a Moreira. Moreira para Guima. Vai Guima. No floater. Pingou e cai. Vai. Igualzinho. Igualzinho. Não é replay. Não é replay. É a mesma bola. Com isso, é 41 a 37. Vai Jamelão. Vai tentar lá dentro. Jogou para Daniel. Daniel para Davia. Vai Davia. Vai Esteves. Vai Esteves. Fica abrigado. Passou para Rafa. Rafa vai chutar de três. Ele tem essa bola. Pingou e não quer ficar com o Moreira. Moreira pega o rebote. Passa para o Otávio. Otávio para Guima. Vai o Guima na velocidade. Passa para o JP. JP para Guima. Moreira vai chutar de três. Um, dois, três pontos de Moreira. E é 41 a 40. Encosta no placar no Tijuca. Faltando dois e vinte. Se vai terminar o terceiro quarto. E lá vem Jamelão. Passou para Davi. Davi para Jamelão. Rafa. Rafa Jamelão. Ele vai chutar. A Dembela Lillard. Um, dois, três pontos de Jamelão. A Dembela Lillard. É 44 a 40. É três pontos lá e três pontos cá. Vai Otávio. Vai Otávio. Passa para... Alberto. Alberto vai subir, não cai. Pega o Otávio. Cortou. Fizou na linha o Otávio. O Otávio. Faltando um e vinte. Faltando um e quarenta e sete. 44 a 40 para o time do Fluminense. E lá vai... Jamelão. Passou o Badavia. Badavia. Para Rafa. Rafa Badavia novamente. Para Daniel. Rouba o Kelson. Lá vai o Kelson na velocidade. Vai tentar lá dentro o Kelson. Vai subir. Subiu. Jogou no quadradinho. Pega o Moreira. Pingou. Não cai. Bavanete e Moreira. Fica obrigado. Fica com Otávio. Otávio para Guima. Faltando um e vinte. É quarenta e quatro. É quarenta. Para... Alberto. Alberto para Moreira. É foto em cima do Moreira. Para dois nossos livres. Sai JP para a entrada do Marcelinho. O time do Tijuca. Vai o Morio. Vai o Morio. Vai o Morio. Vai chutar. Chutou. Pingou. Não cai. Vai para o segundo, lance livre e Moreira. Vai chutar, chutou Chua-chua, fez a redinha Diretácia 44 a 41 E lá vem Jamelão Levando bola Passa pra Rafa Rafa pra Jamelão Pra Rafa novamente Pra Jamelão Vai Jamelão Pra Rafa Pra Jamelão Cortou Vai tentar lá dentro Marcelinho atrapalha Passa pra Daniel Daniel jogou Pega o Esteves Falta embaixo Em cima do Esteves 52 segundos e 4 Pra terminar O terceiro quarto É 44 pro time do Fluminense É 41 pro time do Tijuca Vai pra Dona Silipe Porque é a quinta falta do Tijuca Então Quinta falta coletiva Tem direito a Dona Silipe Vai Esteves Vai chutar, chutou Chuá, chuá Pes a redinha Diretácia Vai pro segundo lance livre Vai Esteves Vai chutar, chutou Pingou Não, o cara fica com Moreira Vai Moreira Vai passar pra Guima Vem Guima, trazendo bola Passa para Moreira Moreira para Guima Guima para Alberto Alberto vai chutar de 3, chutou, pingou, não cai Otávio pega Mais um São dois pontos e mais um lance livre de bonificação Para uma falta recebida Em cima do Otávio Se o Otávio fizer essa, ele corta para um ponto a diferença do Fluminense Faltando 39 segundos para terminar O terceiro, quarto E jogando basquete aqui no Tijuca Tênis Club Vai o Otávio Vai chutar, chutou, pingou, não cai Obrigado E a bola é do Tijuca Bola volta para o Tijuca Faltando 36 Segundos Vai o Otávio Otávio para a Kelson Para Alberto Para Marcelinho Marcelinho cortou Vai lá dentro Jogou, não cai Marcelinho tentou infiltrar ali, não conseguiu Foi interceptado ali por ele Mas jogou a bola longe Mas lá vem É um erro crucial para o jogo Lá vem Jamelão Jamelão para Rafa Rafa para Jamelão Lá vai Rafa Jamelão Jamelão Rafa Rafa Jamelão Jamelão vai chutar de três Vai chutar de três Um, dois, três pontos Jamelão Lá vai Guimar Na velocidade Vai tentar lá dentro Jogou Termina O terceiro quarto E foi falta, hein Foi falta no escuro do cronômetro Vai para dois Lança em nível Guimar É 48 a 43 E os técnicos do Tijuca Estão reclamando muito ali Com a arbitragem Do Tijuca não, desculpa Do Fluminense Os técnicos do Fluminense Falta na verdade três segundos para terminar o quarto O Guimar vai para dois avances livres Na verdade é um segundo só Vai o Guimar Vai chutar, chutou Chuá, chuá Fiz a redinha Foi diretaço Vai para o segundo lance livre Vamos ter um jogo feroz no quarto quarto É 48 a 44 Lá vai Guimar Vai chutar Pingou e cai É 48 a 45 Lá vai Vai chutar Chutou Não Cai Vamos no quarto quarto 48 a 45 Para o time do Fluminense Vamos voltar para o último quarto e derradeiro É o quarto quarto É o quarto período É 48 para o Fluminense É 45 para o Tijuca Não tem nada ganho para ninguém O Tijuca Precisa ganhar essa para levar mais um jogo lá para a Malanjeiras O Fluminense Se ganhar essa vai para as finais Os dez últimos minutos Do jogo Não tem ninguém que diga quem vai ganhar Não tem Não tem um favorito nesse momento Porque o jogo está o tempo todo assim Dois, três pontos de diferença E a bola sai com o Tijuca A bola é do Tijuca Guima Leozinho Para Guima novamente Para Leozinho Guima Léo Alberto Moreira Léo Vai ficar de três de muito longe Bola no ar Mero gol E lá vem o Fluminense Lá vem o Jamelão Trazendo bola Davi Jamelão Davi novamente Esteves Enzo Enzo, Davi Esteves Esteves vai jogar Passa para Davi Davi vai cortar Andou Andou Davi Bola volta para o Tijuca Leozinho Vai Leozinho Passa para Alberto Moreira Leo Guima Vai chutar de três Chutou Pingou Não Cai Fica brigado Mas fica com o Rafa do Fluminense Vai o Rafa do Fluminense Levando bola Já passa para Davi Davi para o Rafa Rafa volta no Jamelão Vai Jamelão Rafa Para Enzo Vai Enzo Passa para Davi Davi vai chutar de três Chutou Pingou Não Cai Fica com Guima É falta em cima do Guima E volta para o Tijuca Faltando oito e quarenta e sete minutos para terminar o jogo Leozinho Passa para Guima Lá vai o Tijuca novamente Lá vem Leozinho Passou para Alberto Alberto Moreira Moreira Léo Léo Guima Guima Moreira Fica brigado Moreira Briga Corre atrás da bola E sai com bola e tudo A bola é do Fluminense Ninguém tinha voltado para pegar a bola E lá vai Jamelão Trazendo bola Faltando oito e vinte e três Davi Jamelão Vai chutar de três Sozinho vai chutar de três Pingou não cai Fica contável Para Moreira Moreira para Léozinho Para Léozinho Vai subir e subiu Pingou não cai Pega o Alberto Passou para Moreira Moreira no quadradinho Pingou não cai Pega novamente Roberto Mas fica com Rafa Agora o Fluminense Lá vem Jamelão Vai Jamelão Passa para Davi Davi para Jamelão Vai Jamelão Passa para Rafa Rafa Andoa Rafa Andoa Volta para o Tijuca Nenhum ponto Nenhum ponto até agora Faltando quatro e quarenta e sete Para terminar o quatro e quatro E lá vem o Tijuca Melhorzinho Passou para Moreira Já rouba a bola o Enzo Para o Moreira Lá vai o Rafa Já passa para Jamelão Jamelão para Enzo Enzo jogou para cima Pingou não Cai Jamelão Briga pela bola Jogou para o Rafa Passa para Enzo novamente Enzo para Davi Volta para Enzo Jamelão Rafa Vai Rafa Jamelão Vai tentar lá dentro Jamelão Vai subir Jogou para cima Pingou não Cai pega os teves Jogou Chega para cima Rodou não Cai fica coberto Vai aberto Levando bola Passou para Otávio Otávio para Guima Vai Guima Rouba a bola Rafa Já vai Davi Já vai Davi Vai tentar lá dentro Jogou no pé Bateu no pé Jamelão Depois bateu no pé Peraí Bateu primeiro no pé Primeiro bateu no pé do Jamelão Mas dá a bola para o Fluminense Não deu para entender essa Bateu no pé do Jamelão Depois bateu no pé do Do Otávio Mas tinha batido primeiro no pé do Jamelão Time do Fluminense Mas entendeu que bateu no pé do Otávio E bola é do Fluminense Fundo bola com o Jamelão Jamelão Passou para Enzo Vai Enzo É falta em cima do Enzo Faltando Moreira Lá vai Enzo Vai chutar Chutou Chuá Chuá Fez a redinha Diretaço Vai chutar Chutou Chuá Chuá de novo Pegar a redinha diretaço Com isso É 50 a 45 Guima Vai Guima Para Moreira Moreira para Guima Vai Guima Vai transferir lá dentro Passou por um Passou por dois Dois Ah Não caiu Malvada Malvadona Mas vai para o Doran Sininho do Guima Sai Roberto Com a entrada do Leozinho Saiuberto com a entrada do Leozinho Saiuberto com a entrada do Leozinho Saiuberto com a entrada do Leozinho Vai Guima Vai chutar Chutou Pingou Não cai Vai para o segundo Vai se livre o Guima Vai chutar Chutou Rodou e caiu Chachou A viz da redinha Diretaço Cai para quatro pontos Lá vai Jamelão Levando o Fluminense Passa para Davi Vai Davi Vai Davi Passa para Jamelão Jamelão para Rafa Rafa para Esteves Esteves para Rafa Vai chutar de três Chutou Não cai Ficou com o Otávio Esteves briga pela bola A bola vai para o Tijuca Com 22 segundos De posse para o Tijuca Leozinho Passa para Guima Guima para o Leozinho Vitinho Moreira Leozinho Lá vai Leozinho Moreira Vitinho Vitinho vai chutar de três Pingou Não cai Fica com o Jamelão É 50 e 46 Lá vai Davi Jamelão Lá vai Jamelão Passou para Davi Davi para Rafa Rafa para Enzo Enzo para Esteves Subiu Jogou Pingou Não cai Pega o Enzo E mais um Mais um É um ponto mais um lance livre de modificação pela foto recebida no Enzo Vai para um lance livre de modificação Enzo Isso é 52 a 46 Amplia para 6 pontos Faltando 5 minutos e 36 Vai o Enzo Chutou Pingou 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 E cai É 53 a 46 Agora são 7 pontos O Juga tem que remar novamente Guima Vai Guima Passa para o Otávio Otávio vai lá em cima Jogou no quadradinho Pingou Não cai Pega o Moreira E falta em cima do Moreira E os torcedores do final Ficam revoltados com a marcação Vai Moreira Vai chutar Chutou Roubou E não caiu Pega o primeiro lance livre Moreira Vai para o segundo lance livre Vai Moreira Vai chutar Chutou Pingou Não cai Fica com o Enzo Já passa para a Jamelão Vai no Jamelão Vai Jamelão Passa para o meio da quadra Passa para a Rafa Jogada sempre muito parecida Rafa para a Enzo Enzo cortou Passa para a Rafa Rafa na mão A mão para a Jamelão Vai Jamelão Vai tentar lá dentro Passou para Davi Davi tentou Jogou para a Jamelão Vai chutar de 3 Chutou Pingou Não cai Fica com Nem pingou na verdade Foi bola no ar Fica com o Gima Vai o Gima Vai tentar lá dentro Jogou para cima Pingou não cai Ficou com o Otávio Otávio com Moreira Vai Moreira Jogou no quadradinho Falta em cima do Moreira Para ver o Rás-Legre E o árbitro do Fluminense Pede a andada do Moreira Vai para mais dois Jogou no Otávio Vai Moreira Vai Moreira Vai chutar Chutou 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 Fez a redinha Viretaço É 53 a 47 Cai novamente para 6 pontos Temos muito jogo Tem 4 minutos e 37 Vai terminar o jogo Vai Moreira Vai chutar Chutou 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 Fez a redinha de novo Diretaço Com isso É 53 a 48 Pé de tempo O time do Fluminense Mais uma falta do Fluminense Viretaço 4 coletivas Mais uma É chute direto É lance livre Todas as faltas Temos um jogo aqui no Tijuca 4 minutos e 37 Vai terminar o jogo 53 a 48 São 5 pontos A diferença no momento Mas a bola É do Fluminense Nesse momento O ataque já vem Com o do Fluminense E aí E aí E aí Esse jogo, o Mateuzinho, Jamelão, tem 27 pontos. Os outros jogadores têm 8 pontos, 3 pontos, 10 pontos, 5 pontos. Já no time do Tijuca, os dois cestinhos são Moreira e Guima, com 17 pontos cada um. E a bola é do Fluminense. Jamelão com a bola. Davi, Jamelão. Vai, Davi. Vai, Jamelão. Vai, Jamelão. Passa para Davi novamente. Vai, Davi. Vai, Jamelão. Vai, Jamelão. Jamelão, já vai tentar lá dentro. Vai chutar, na meio distância, chutou, pingou, não cai. Ô, antes esportiva. Isso é falta antes esportiva. Isso é falta antes esportiva, professor. Bola presa aí, deu. A bola é do Fluminense. Lá vai Davi. Davi para Enzo. Enzo para Jamelão. Lá vai Jamelão. Passou por um, passou por dois. Jogou para Davi. Davi para Jamelão que vai chutar de três. Chutou, pingou, não cai. Pega o Moreira. Fica com o Moreira. Passa para Guima. Lá vai o Guima. Contraçar na velocidade. Já passa para Moreira. Moreira para Vitinho. Vitinho está de três. Chutou, pingou, não cai. E a bola volta para Tijuca. Lá vai Jamelão. Passa para Enzo. Tenta roubar a bola. Fica pegado. Fica brigado. Passa para Jamelão. Lá vai Jamelão. Lá vai Jamelão. Vai tentar lá dentro. Vai tentar lá dentro. Parou. Davi. Davi Jamelão. Lá vai Jamelão. Lá vai lá dentro. Jogou para cima. Pingou, não cai. Estou no tempo de posse. A bola é do Tijuca. Faltando 43 e 18 para terminar o jogo. É 53 ainda para o Zuninense. 48 para o Tijuca. Leozinho passa para Vitinho. Vai Vitinho. Estou fazendo bola. Vitinho para Leozinho. Leozinho para Moreira. Vitinho. Passa para Otávio. Fica brigado. Otávio não consegue pegar a bola. Fica com Esteves. Esteves passa para Jamelão. Faltando três minutos. Passa para Davi. Davi para Jamelão. Tentou roubar. Leozinho toca na bola. Sai. A bola continua com o Fluminense. Faltando dez de posse. Sai o Otávio para a entrada do Bernardo. 2,51 para terminar o jogo. 53. Fluminense 48 para o Tijuca. Enzo. Rafa. Rafa Enzo. Mateuzinho. Jamelão. Lá vai Jamelão. Vai tentar lá dentro. Vai jogar no reverso. Jogou para Enzo. Enzo de três. Pingou não cai. Fica com Bernardo. Bernardo para Moreira. Moreira para Guima. Lá vai o Guima na velocidade. Vai tentar lá dentro. Passa para Moreira. No jump. Não cai. Volta para o time do Fluminense. Faltando dois e 26. Vai passando o tempo. É 53 e 48. É mais um ataque para o Fluminense. Jamelão. Vai Jamelão. Rodou a bola lá para Davi. Davi não consegue pegar a bola. E volta para o Tijuca. Pé de tempo. E vamos voltando. Pedido de tempo. São dois minutos e doze. Para terminar o jogo. Continua 53 e 48. E a bola é do Tijuca. Vai Léozinho. Levando a bola. Vai Léozinho. Levando a bola. Passa no Guima. Vai o Guima. Vai tentar lá dentro. Passa para Léozinho. Jamelão. Já corre atrás da bola. Dá um tapa na bola. Sai e bola tudo. E a bola volta para o Tijuca com 14 de posse. Léozinho. Para Guima. Guima de três. Um. Dois. Três pontos de Guima. Bela bola. Encosta no placar. É 53 a 51. E lá vai Jamelão. Será que Jamelão vai fazer três pontos? Lá vai. Passa para Enzo. Enzo para Rafa. Rafa para Enzo. Lá vai Enzo. Vai tentar lá em cima. Jogou no quadradinho. Rodou não. Cai. Se abrigado pelo Esteves. Lá vai Esteves. Joga para Rafa. Vai chutar. Passa para Davi. Davi para Enzo. Rafa tenta roubar a bola. O Vitinho ali na raça. E é sete segundos de posse para o Fluminense. Enzo. Pega a bola o Enzo. Passa para Jamelão. Vai chutar de três. É falta em cima do Jamelão. Vai três lance livre. É a segunda falta do Leozinho. Terceira falta do Leozinho. Não concorda com a falta do Leozinho. Diz que foi na bola. Vai para três lance. Jamelão. Lá vai Jamelão. Vai chutar. Chutou. Chuá. Chuá. Fez a redinha. Diretasso. Vai para mais um lance livre. Jamelão. Vamos dar Jamelão para dois. Porque foram três. Vai chutar. Chutou. Rodou. Rebolou. 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 Sim, bebê. Estou aqui dentro. E vai para mais um lance livre. É 54 a 53. Vai Jamelão. Vai chutar. Chutou. Chuá. Chuá. Fica a redinha. Diretasso. Moreira passa para Guima. Abre para quatro pontos novamente. O time do lance. Guima. Passa para Vitinho. Vitinho para Leozinho. Vai vai Leozinho. Para Vitinho. Vitinho para Leozinho. Para Guima. Vai vai Guima. Vai tentar lá dentro. Passou no oristeto. Tem gol. Entrou. Bela bola. É 56 a 51. Na verdade tinha sido para cinco pontos. Agora cai para três. Vai Jamelão. Negriu a Jamelão na velocidade. Passou. Para Rafa. Rafa para Davi. Vai Davi. Passa para Jamelão. Está bem? Vai Jamelão. Vai tentar lá dentro. Vai jogar. Chutou. Não. Cai e fica com Bernardo. Bernardo passa para Vitinho. Já vai Vitinho. Levando bola. Passa para Guima. Guima para Moreira. Moreira, Guima. Guima, Vitinho. Vitinho, Leozinho. Vitinho. Guima. Vitinho. Leozinho. Vai chutar de três. Chutou. Tem gol. Não. Cai. Fica com Jamelão. Vai Jamelão. Vai Jamelão. E é falta em cima do Jamelão. Faltam 17 segundos para terminar o jogo. É difícil fazer essa falta mesmo. Porque é 53 para o Tijuca e 56 para o time do Fluminense. Eu nem tinha percebido que ia passar tão rápido esse tempo. Fiz a falta rápida. Acho que até demorou muito. Lá vai Matheusinho. Passa para Davi. Faltando 11. E é falta em cima. Em vez de fazer falta em cima do Davi, fazem falta em cima do Jamelão. É aqui que está faltando o Tijuca. Vai para dois lances livres. Faltando 10 segundos. Dificilmente ele erra. Mas o time do Tijuca foi guerreiro. Foi até o fim. Vai chutar Jamelão. Chutou. Pingou e cai. É 57. É 53. E com isso. O Fluminense vai acabar vencendo essa partida. Mas ele já tem tempo. 10 segundos. Lá vai Jamelão. Vai chutar. Chutou. Chuá. Chuá. Fica redinha. Diretasso. E pede tempo o time do Tijuca. Precisa chutar uma bola de três. Receber uma falta. Errar essa bola da falta. Tem que fazer um mais um com a bola de três. Errar a bola, pegar o rebote e fazer dois pontos. Aí dá para empatar o jogo. Fora isso. Tijuca vai disputar a terceira colocação. Fluminense vai disputar o primeiro lugar. Mas o Tijuca enalteceu até a vitória do Fluminense. Porque o Fluminense não estava com jogo ganho na hora nenhuma. E nem está agora, na verdade. Agora está porque foi com 10 segundos. Mas ele não ficou com jogo ganho com 10, 15 pontos na frente. Foi sempre poucos pontos na frente. 3, 4, 5 pontos. Mas acredito que vai acabar levando o jogo. E vai para as finais. Acredito que seja contra o Flamengo. Mateuzinho está com 32 pontos. 32 pontos e 58. Ou seja, o restante do time só fez 26 pontos. Ele sozinho fez mais que o time inteiro do Fluminense. Guima agora está com 22 pontos pelo Tijuca. A jogada vai ter que ser muito rápida. A jogada vai ter que ser muito rápida. Passa para a Moreira. Moreira jogou para cima. Pingou não cai. Pega a bola. Jogou para cima também. Pingou não cai. Fica com Jota Pê. Vai acabar o jogo. Lá vai Moreira. Pingou e cai. Faltou no 1.5. Para acabar o jogo. Vai tentar jogar. Jogou. Lá vai. Rafa. E termina o jogo. 58 para o time do Fluminense. 55 para o time do Tijuca. Parabéns para o time do Tijuca. Tijuca fez um jogão de basquete. E na verdade, inalteceu a vitória do Fluminense. E foi um jogão de basquete bom. Parabéns para o time do Fluminense que ganhou para a final. Parabéns para o time do Tijuca. Que fez um jogão de basquete. E vamos terminando por aqui. Até o próximo jogo. Grande abraço.